Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um tutorial de Adolfo Usir. Hoje eu vou ensinar a vocês como remover sujidade e manchas do fundo do estúdio. Aqui tem uma amostra do que nós vamos fazer. Aqui é antes e depois. Antes e depois. Vou dar um zoom aqui para vocês verem um bocado mais de perto. Antes e depois. Como vocês podem ver, eu tenho umas placas de acrílico aqui no estúdio. Então, para não manchar muito o meu fundo, apesar que ele já está bastante sujo, mas essa técnica é muito boa para remover de uma forma bastante rápida. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, já que eu sei que eu vou fazer uma imagem, já que eu sei que eu vou modificar o fundo, então eu começo com uma imagem de 16 bits, como vocês podem ver aqui, 16 bits. Por quê? Porque eu quero causar o mínimo de bending possível no fundo. Ou seja, bending, para quem não sabe, é aqueles círculos esquisitos que aparecem no fundo, ou às vezes aparecem também no céu da imagem e tal. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é, como eu sei que o fundo está com bastante sujidade, ele está meio amarelado, eu vou fazer uma seleção aqui rápida do fundo e vou dessaturar ele para ficar branco, ok? Então, nós viemos aqui no nosso channels, pegamos o nosso canal de blue, porque supostamente é o que tem mais contraste, como vocês podem ver. Vamos pegar o nosso layer, vamos pegar o nosso canal de blue, vamos arrastar aqui para o novo layer, depois CTRL A para copiar a imagem toda, não, minto, CTRL D, voltar atrás. Agora, nós vamos fazer CTRL L e vamos puxar os pretos, ali, e vamos puxar os brancos também. Ok? Vamos fazer uma seleçãozita assim rápida. Mais uma vez, CTRL L, levels. Ok? Aí está. Agora, nós vamos pintar de preto aqui por dentro. Nós vamos pintar de preto agora, para fazer a nossa marcação, para fazer a nossa seleção. Assim rápido, porque o fundo é branco, não tem necessidade de ser muito preciso aqui, ok? Então, vamos fazer o mais rápido possível, porque eu também não quero prolongar muito esse tutorial. Porque não é muita necessidade, porque nós vamos fazer aqui a coisa rápida, e é da forma mais fácil que eu encontro para limpar o fundo aqui do meu estúdio. Porque, por acaso, as três cores que eu tenho já estão bastante sujas. Uma seleção rápida, ok? Pronto, vamos lá. Pintamos aqui todo o fundo, a roupa e a modelo. E depois já temos a nossa seleção do fundo. Aí vamos desaturar e vamos começar a trabalhar a partir daí. No meu caso, o meu fundo está muito sujo já, está meio amarelado e tal. Para vocês que têm o fundo só com algumas sujidades e tal, vocês vão poder ir para o próximo passo. Depois que eu desaturar o fundo. Como eu disse, eu vou só fazer uma seleção rápida aqui. Eu não vou me preocupar muito, porque depois, se eu quiser ser mais preciso aqui, eu posso trabalhar na máscara. Mas para já, é isso aqui só. Pronto. Como vocês podem ver, aqui já está. Ok. A pinta aqui de branco, aqui de branco, e pronto. Já está. Aqui eu já tenho uma seleção. Agora eu vou pressionar o Ctrl e clicar em cima da máscara aqui. E ele já fez a... já marcou o fundo para nós. Agora vamos vir aqui e criar um... Aqui embaixo, nos nossos layers de ajuste, Vamos adicionar um Hue Saturation. Ok. E vamos voltar aqui aos canais. Channels. E vamos desligar aqui. Por isso é que estava vermelho. Pronto. Agora, desaturamos o fundo. Pronto. Como vocês podem ver, olha, tudo estava amarelado, já está branco. Próximo passo que nós vamos fazer é duplicar o nosso fundo. E vamos para Filter, Noise, Dust Scratch. Ok. Vem de aqui ao zero. O Threshold vamos deixar em zero. O que nos interessa mais aqui agora, que é, no meu caso, é este acrílico. Está bem? Como vocês podem ver ali, eu vou subir aqui o Radius, até chegar no ponto que eu ficar satisfeito. Ou seja, que eu tiver aquela... Este contorno todo aqui, esta borda, totalmente desfocada. Ou totalmente branco, no caso, né? Como vocês podem ver, já está quase, olha. Mais um bocadito. Já está. Vê? Já desapareceu. Pronto. Vou subir um bocadito mais para garantir. Pronto. E vamos dar OK. Agora, temos que esperar o Photoshop processar. OK. Nós continuamos aqui. Como vocês podem ver, o fundo já está totalmente limpo. Não é? Agora, aconselho vocês a criar aqui por cima disto tudo uma curva. Vem de aqui embaixo nos layers de ajuste e adicionem uma curva. E vamos fazer uma curva solar. O que é uma curva solar? É isso aqui. Prestem atenção. Tipo um S. OK. Para podermos ver os bending e as imperfeições melhor na imagem. Igual aqui, já conseguimos ver os bending. Que causa o filtro Dusty Scratch. Mas nós vamos resolver isso depois. Não se preocupe. OK. Aí está. Acho que ainda vou pôr mais uma. Vamos só ver como é que vai ficar. OK. OK. Pronto. Isso é só para a gente visualizar, OK? Os bending. No caso, agora, para remover os bending aqui, a gente vai vir em Filter. E clica no Layer aqui. Vamos renomear o Layer e pôr o nome de Dusty Scratch. Agora vamos em Filter. Noise. Add the Noise. Veja que já desapareceram todos os bending. Basta um 0.57 de ADD Noise. Põe em Gaussian. Porque o uniforme não fica igual. Gaussian e monocromático. OK. E cliquem em OK. Pronto. Já temos aqui preparado para a gente trabalhar. Agora vamos pressionar o Alt. E vamos clicar aqui no ícone da máscara que está aqui embaixo. OK. Pronto. Já invertemos a máscara. E vamos desligar o nosso Layer de Curva. E agora não precisamos dele. OK. Agora, vamos começar a limpeza. Coisa rápida. Selecione o vosso Brush em cor branca. Flow 100% ou Pass de 100%. E vamos pintar. Como vocês podem ver, desaparece instantaneamente. Coisa muito, muito, muito rápida. Aqui neste cantinho vamos ter que ter cuidado. Ali nós vamos já passar com o Healing Brush. Daqui um bocadito. Temos que ter muito cuidado quando chegar perto das bordas. OK. Perto dos contornos aí da pele. Então, vamos lá. Opa. Peguei um bocadito ali do cabelo, como vocês devem ter percebido agora. Bom, eu estou a fazer de uma forma muito rápida. E não vai ser para ficar 100% perfeito. Porque eu quero só mostrar a vocês como fazer. Depois vocês já podem fazer aí à vontade na casa de vocês. Até o ponto que vocês acharem que está perfeito. Vou ativar o S. Vou renomear primeiro essa curva. Vou pôr o nome como S Curva. E vou ativá-lo para ver o que é que eu fiz. Aqui, ó. Antes, depois. Antes, depois. Vem. Aqui parece que é preciso ainda. Pá. Mas como vocês podem ver. Basicamente. Já está. Limpinho. Se vocês quiserem ver o antes e o depois do que vocês acabaram de fazer. É muito simples. É só juntar esses três layers. Clique no layer de baixo e no layer de cima com o Shift. Ou, no caso, maiúscula. Pressiona a maiúscula. Clica no de baixo e no de cima. E depois, Ctrl-G. Ctrl-G, no caso, para criar um grupo. Para esses três layers. E vamos renomear como depois. E aqui já podemos ver. Antes. Depois. Se arrastarmos a curva para cima do grupo depois. Quando nós clicarmos aqui no antes e depois. Podemos ver antes e depois com o curva. Ou seja. Não criamos nenhum bending. Como vocês podem ver. Ok? Perfeito. Agora. Nós vamos criar aqui. Um layer em branco. Para a gente remover esse pedaço que faltou aqui. Do tripé com o refletor. E vamos pressionar agora. A letra, no caso, S. Que é o Clone Stamp Tool. Ok? Vamos aqui. Deixem 17% flow e sem opacidade. E vamos pintar. Ok? Vamos remover aqui. O que ficou do tripé. Como vocês podem ver. O processo é fácil. Como vocês podem ver. O processo é fácil. E... 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 Pronto, aí está, como vocês podem ver, antes, depois, antes, depois, no meu caso aqui vou adicionar só mais um adjustment layer de levels, para mim puxar um bocadito mais os brancos, para o fundo ficar mesmo branquinho e puxar um bocado mais os pretos, para causar um bocado mais o contraste, e é isso pessoal, como eu disse, eu não fiz a limpeza 100%, 100%, mas já está muito bom, se vocês repararem aqui antes, depois, antes, depois, antes, depois, antes, depois, já está, vocês tem um fundo branco, bonitinho, para trabalhar, e 10 minutos, pois é pessoal, reparei aqui, que falta ainda, remover esses dois pedacitos, nós vamos fazer isso, rapidito, com o Clone Stamp Tool, ok, vamos lá, selecionem o Clone Stamp Tool, Flow, Flow 17%, e pintem aqui. Pronto, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, partilhem, por favor, se gostarem, compartilhem no Facebook, e onde mais quiserem, subscrevam o meu canal, e eu vos espero no próximo tutorial, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau.